E aí o Gabriel também, que apareceu no primeiro tempo com essa falta, depois fez um grande segundo tempo, Jadson se redimiu com velocidade, que formam bem, uma zaga um pouco lenta, uma zaga mais pesada do São José, e aí a finalização do Silvinho, claque, claque, bum, engatilha e bota lá dentro.